Você sabe que o Desperta tá completando um ano, né? Completamos um ano agora em abril. Então, conforme prometido, aqui estamos, Guilherme. A gente tá essa semana, só essa semana, e olha, aproveita quando a gente faz a promoção aqui, porque muitas vezes acaba o livro, acaba a caneca, acaba tudo. Só essa semana a gente vai fazer uma semana de comemoração do Desperta pra dar presente pra galera que nos acompanha. O mundo sempre pede aqui pra gente dar alguma coisa. Ah, sorteie alguma coisa, sorteie uma caneca, os meus livros. Então a gente faz o seguinte, a gente não vai fazer sorteio, porque sorteio é extremamente injusto também, porque a gente consegue sortear pouca coisa. A gente vai começar hoje, de hoje, até sexta-feira, edição limitada dos presentes do Desperta. Então é o seguinte, Despertando com Demore, seleção de notícias e as melhores análises pra você começar o dia 1 ano do nosso querido Eamardo Desperta. Então vamos lá. Quem lê tanta notícia no Brasil, né? Por que o programa tá fazendo tanto sucesso, gente? A gente começou com 4, 5 mil pessoas acompanhando o programa no ano passado, a gente tá batendo 20 mil pessoas quase todos os dias aqui. Só na internet, fora os parceiros da TVT, da TV Quilimorê, da Rádio Brasil Atual, da Rádio Oliópolis e de vários outros canais que retransmitem o nosso programa. Então, por quê? Porque 79% dos brasileiros se informam de modo online e o ICL tá ligado nisso. A gente sabe, quase ninguém mais acompanha a imprensa tradicional, quase ninguém mais, aliás, abre site de jornal, gente. Sabe quem é que abre site de jornal? Só eu, acho. Só eu, de manhã, vou lá, abro o site da Folha. Eu acho que nem o dono da Folha não abre mais o site da Folha. Eu não tô exagerando, ninguém mais abre site de jornal. As pessoas ficam o tempo todo na rede social e a gente aqui no ICL, a gente tá ligado nisso. É por isso que a gente faz os programas nas redes sociais, a gente faz os cortes, espalha no Zap, espalha no nosso grupo, pede ajuda de vocês pra espalhar, porque é assim que a gente chega nas pessoas. A imensa maioria das pessoas com quem eu converso acompanha o ICL muitas vezes por conta dos cortes que rolam nas internets da vida, né? São 500 horas de vídeo compartilhados no YouTube por minuto. E é nesse safári que a gente tá lutando aqui e tá conseguindo subir. pra caramba, aliás, por isso, inclusive, eu agradeço todo mundo que nos acompanha todos os dias. 4 em cada 10 brasileiros afirmam receber fake news diariamente. Isso aqui, sem dúvida, é maior. Isso aqui são dados do Instituto Reuters, do Domo e do Pointer, tá? Institutos super renomados, tá? 4 em cada 10 afirmam receber fake news porque reconhecem as fake news. Vocês imaginam a quantidade de gente que recebe notícia falsa e não reconhece. Assim, gente, deve ser 10 em cada 10. Que recebe pelo menos uma notícia falsa por dia no Zap. 9 em cada 10. Então a gente tá aqui todas as manhãs também pra combater essa epidemia que é já categorizada pela academia, infodemia, uma epidemia de informação e, sobretudo, informação falsa. O que atenta contra as nossas liberdades. De fato, aqui é assim que a gente fala em liberdade. Aqui a gente tem que lutar pela nossa liberdade. Aliás, recuperar essa palavra. A gente não pode perder mais uma palavra, né? Pra extrema-direita por medo de falar a palavra. Bom, o ICL tá aqui democratizando o acesso à informação. Vocês sabem, né? Jornalismo independente, noticiário, todos os dias, portal de notícia. O nosso jornalismo livre e corajoso. Não tem patrocínio. Não tem patrocínio de banco. Não tem patrocínio do BTG. Não tem o Bradesco. Não tem a Volkswagen. Não tem nem a BYD, que agora virou, né? Ah, é a BYD, porque tá batendo no Elon Musk. Não tem nada aqui, gente. A gente não vende porcaria. Não empurra coisa pra vocês. Não tem gente que fica batendo na porta aqui, falando, olha, tem o patrocínio aí. Então esse assunto aqui, melhor não falar. Isso aqui, melhor não ir. Essa análise econômica. Vamos acertar a análise econômica pra esse outro lado aqui da austeridade. Porque, afinal de contas, quem paga a conta aqui é o Bradesco. Não tem nada disso aqui. Maior canal noticioso sem patrocínio do mundo. Do mundo. Esse é o ICL hoje. Séries originais que a gente tá fazendo, a nossa produção de documentários, cada vez maior e muitas delas focadas pra combater a desinformação e principalmente pra educar as pessoas a identificar a fake news. Porque a gente não vai tá dando a mão pra vocês o tempo todo, né? Então educa as pessoas pra pessoa sacar o que é procedência, o que é fonte. É uma educação, de fato, libertadora. São mais de 270 cursos na plataforma do ICL com os melhores professores do Brasil e do mundo. É Domenico Demasi, é Noam Chons, que assim é um... Não tem nada parecido, gente. Pra quem não conhece a plataforma do ICL, eu convido a conhecer. É um negócio espetacular. De fato, revolucionário. Tem curso sobre cultura, línguas estrangeiras, inglês, mandarim, espanhol, francês, alemão. O Guilherme tá me falando aqui italiano, japonês. Tem de tudo, tem de tudo. Aliás, Gui, sabe o que eu ia falar esses dias? A gente tem que colocar no curso de línguas, que é uma coisa que só tinha em uma universidade do Brasil antes da pandemia e infelizmente acabou, as línguas originárias do Brasil. Eu tava começando a fazer curso de Tupi-Guarani. Sensacional. Sensacional. Imagina a gente colocar no ICL curso de Tupi-Guarani, cara. Sabe? Pra as pessoas sacarem o nome de quase tudo que a gente vê por aí. De rodovia, de bairro, de localidade, rio, cidade. A gente não sabe nada. Não sabe nada. Eu comecei a estudar bem no comecinho antes da pandemia, aí o curso era na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fechou. Bom, tem isso e muito mais lá no ICL. Tem preparativo pra OAB. O advogado do BTG Pactual podia ter estudado no ICL, Guilherme. Porque aí ele fazia o preparativo pro OAB, passava e não seria demitido do banco. Tem preparativo pro Enem, se você tem filhos aí que estão na idade do Enem. E claro, vocês sabem, os nossos programas aqui, todos os dias, né? Começa com o Desperto às 8 horas da manhã, depois tem o N1, depois tem o Detalhes, depois tem o ICL Mercado e Investimentos, depois tem o Rolê ICL. No final do dia tem o ICL Notícias 2ª edição, tá todo o nosso time aqui. Quem acompanha o ICL tá ligado no que tá acontecendo. O que é que tem dentro da plataforma, pra vocês terem uma ideia? Séries, documentários e reportagens exclusivas e originais. Exclusivas e originais. A gente tá produzindo uma série de documentários que não saíram ainda, mas já tem um monte de coisa lá dentro, um monte de documentário que já foi produzido aqui sobre a Marielle, sobre a Maria da Penha, sobre o Paulo Freire, sobre o Renato Freitas, sobre o MCT, sobre o golpe de 64, Malcom X, o Chomsky, exclusivo do ICL, o que tá aqui, do Chomsky, não é um negócio que a gente pegou na internet. Isso aqui é um negócio exclusivo nosso aqui. O dia que durou 21 anos sobre a ditadura militar e interferências dos Estados Unidos no Brasil na época e as coisas que estão sendo produzidas, vocês não têm noção do que vem de documentário e série pela frente. Cursos pra você entender o nosso mundo, a nossa sociedade e se desenvolver tanto profissionalmente como pessoa também. Então tem o curso que a gente acabou de lançar da Juliana Dalpiva de Jornalismo Investigativo, Crítica em Investigação, junto lá com o Pablo Matos. Um curso que lançou semana passada com a queridíssima, inteligentíssima Jandira Feghali, A Saúde no Brasil, Seus Desafios. Você sabia que a Jandira Feghali é médica? É, tem muita gente que não sabe. A Jandira Feghali, de formação, ela é médica. Atuou muitos anos. Ela decidiu se tornar política pela atuação dela como médica, em áreas remotas do Brasil. Então agora a gente tem um curso com a Jandira, Capacidade de Comunicação e Inteligência, inacreditáveis, né? Um dos melhores quadros da política brasileira. Jandira, eu diria até, desde a redemocratização, não tem muita gente parecida com a Jandira, não. Tá lá a professora do ICL hoje, inglês, Excel, todos os cursos, 270 cursos com certificado. Curso, curso, com ementa, com aula, bonitinho, tá? Não é videozinho que foi pego na internet lá. Que mais? Se você entrar hoje, lá na comunidade do ICL, pra levar os brindes que eu já vou falar aqui, os presentes que a gente vai dar pra vocês, você vai garantir bolsa pra pessoas que precisam estudar e não tem grana. Então tá aí, ó, alguns dos nossos bolsistas, a Raíssa, a Samara, a Ineide, o Wendell, o Henrique, o Diego, toda essa galera que vem através dos nossos parceiros, o Instituto Maria da Penha, a Redes da Maré, a Unas lá de Heliópolis, a Gaviões da Fiel, que é a nossa parceira também aqui, Educafro, vários grupos são nossos parceiros, eles nos indicam, ó, ICL, tem essa galera aqui, essas seis pessoas aqui estão precisando de bolsa. Então quando você entrar hoje lá e virar parceiro nosso, da nossa comunidade, vai ganhar tudo que eu vou falar daqui a pouquinho aqui e vai dar uma bolsa pra galera estudar de graça. E custa assim, ó, quase nada a mais por mês pra você participar. Então, como membro solidário do ICL, você tem acesso a tudo isso e ainda vai ganhar o quê? O quê? Primeira coisa que a gente vai dar aqui, atenção, livro Mafia e Milícia Conexões Rio, Quando os Italianos Cruzaram o Atlântico. A gente acabou de falar do Rogério de Andrade. Você leu, Guilherme? É bom? É bom, né? Então, é um livro curto, é um livro de, assim, você lê em o quê? Uma hora e meia, tá? Isso aqui é um livro feito pra isso. É um livro feito pra você entender muito de um assunto. O Guilherme leu fazendo uma coisa que eu não posso dizer o que ele tava fazendo. É, tomando café, né? E aí, é um livro que você lê rapidão, tá? Eu publiquei esse livro no ano passado. Quer entender o que aconteceu no caso da Marielle? Quem é o Rogério de Andrade? O que é milícia? Quem são as milícias? O que é o escritório do crime? Tá tudo explicado aqui, mostrando como os mafiosos italianos da Cosa Nostra, da máfia, Cosa Nostra, vieram para o Brasil nos anos 60 e ajudaram o jogo do bicho a se organizar enquanto máfia e como isso, tristemente, foi desembocar no assassinato da Marielle Franco. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Um livro de leitura rápida, esse aqui é digital, vai chegar pra você assim que você fizer a inscrição no ICL. Outro presente, tá aqui, ó. Livro impresso, Cosa Nostra no Brasil, A História do Mafioso que Derrubou o Império. Ou seja, um livro, este livro, sobre máfia e milícia no Brasil, conversa com esse aqui. Esse aqui é a biografia no Brasil do mais famoso mafioso italiano de todos os tempos, escrito por mim, pelo papai. Esse livro vai assinado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Leandro de Mori, que sou eu, segundo a minha mamãe. Uma coisa, Guilherme, que você não notou, porque você, como diz o professor Zé Geraldo, não tem cognição para isso, né, é que aqui, essa mancha de sangue é o mapa do Brasil. Olha aqui, ó. Legal, né? Boa sacada. Ah, não tinha... Eu sei, eu sei que não tinha visto. Então, esse livro aqui vai assinado, um livro editado em 2016 pela Companhia das Letras. Eu gosto muito desse livro, gosto muito. Levei cinco anos para pesquisar. O Guilherme talvez possa ganhar um no final da semana, se sobrar, tá? Levei cinco anos para pesquisar isso aqui. Fui presencialmente pegar arquivos na Itália, aqui no Brasil, Biblioteca Nacional. Quando a Dilma liberou os arquivos, né, tava tudo em sigilo, os arquivos da ditadura militar, do DOPS, da Polícia Federal. Quando a Dilma liberou, lá em 2013, eu fui correndo para a Biblioteca Nacional, fui para o Arquivo Público do Rio de Janeiro pegar arquivos e inquéritos policiais, fui para o Arquivo Público de São Paulo pegar arquivos e inquéritos policiais, fui para Palermo, na Sicília, pegar arquivos, fui para a cidade de Corleone, na Sicília. Sabia que existe uma cidade chamada Corleone, Guilherme? Não é só a família Corleone. O William quer também? O William talvez... É, é... O William, quando você escrever o seu livro, a gente troca, tá? Porque eu só falo com gente que tem livro, tá? Não enche o meu saco aqui que eu tô tentando vender meus negócios aqui. Então, olha só, o preço de capa desse livro é R$80, tá? R$79,90. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quanto vai custar você ganhar tudo isso aqui, que é muito menos. Então, esse aqui vai autografado. Vai autografado. De novo, pode acabar. Se acabar, não adianta chorar. Enche o meu saco, tá? Tá bom? Então, ó, se agiliza. Eu vou já preparar meu pulso aqui para assinar. É um livro que conta a história do mafioso no Brasil. Como ele veio para aqui, como é que ele iniciou o tráfico de heroína no Brasil. Queria colocar o Brasil na rota de heroína. Mudou de nome várias vezes. Fez cirurgia plástica, morou no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Casou com uma brasileira, teve filhos aqui, foi torturado pela ditadura. A história do Tomaso, que é o mafioso desse livro, ela conta muito a história do Brasil dos anos 60, 70 e 80. É impressionante a vida dele, uma vida criminosa de aventuras. O que mais que temos, Guilherme? Temos a caneca do Desperta. Pronto, era o que todo mundo queria. Tá aqui. Dá uma olhada nisso. Caneca despertando com o Demore. Um ano do Desperta. Uma caricatura feita pelo meu querido, genial, um dos mais geniais caricaturistas do mundo, sem nenhum exagero. Quem conhece sabe do que eu tô falando, o Aroeira. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Caricatura do Aroeira. Maravilhoso, né? Dá pra ver aqui, ó. Então, produzimos as canecas, edição limitada. Quem se tornar membro do CL hoje vai levar a caneca despertando, um ano despertando com o Leandro Demore. Caneca exclusiva em comemoração ao ano do programa. E aqui, né, Guilherme? A gente dá a vara. Vai que é? Dá o peixe e dá a vara junto. Dá tudo aqui. Aqui a gente dá tudo. Aqui é o amor livre, Guilherme. Então a gente não vai dar só a caneca. Porque vai botar o quê na caneca? Nada? Vai ficar fazendo o quê com a caneca? Virando ela pra baixo pra ver se sai alguma coisa? Não. A gente vai dar também café. Então vem. Vem o cafezinho aí, ó. O café Terra de Sabores. 250 gramas. Produção da agricultura familiar e orgânica. Tá? Isso aqui é produção da agricultura familiar do Brasil. Da galera lá que tá na terra mesmo. Que não tá especulando. Que não tá querendo transformar a terra em condomínio de luxo. Em destruir a parada toda. Em derrubar o negócio. Não. Gente que tá na terra. Gente da terra que está na terra produzindo alimento no Brasil. É essa galera que alimenta o Brasil, na verdade, né? Não é gente que tá produzindo milho pra alimentar porco na China. Isso aqui é a galera roots mesmo. Então a gente vai dar junto o café. Então você vai levar o livro digital, o livro físico autografado, a caneca e o café. Muito bem. Aí, ó. Tá tudo aqui. e no final vem o certificado digital de membro solidário. Tudo isso aqui pra quem assinar o ICL hoje. Lembrando, tem 15 dias. Se você não gostar, você vai lá e desassina. No mercado aí, geralmente, o que diz o código de consumidor é sete dias, né, Gui? A gente dá 15, né? Entra lá, vê os documentários, vê as séries, assiste as entrevistas, navega pelos cursos, tem a biblioteca do ICL, tem centenas de livros na biblioteca, lê os livros, baixa os livros, faz o que você quiser. Passa a senha pra sua mãe, pra sua avó, pro seu filho, faz o que você quiser. Não gostou? Cancela. O ICL é uma das empresas do Brasil que tem a melhor avaliação no Reclame Aqui. Praticamente não tem reclamação. Quer cancelar? Cancelou. Acabou. É só confere lá, vai no Reclame Aqui pra ver se tem reclamação do ICL. E a gente tem dezenas de milhares de alunos. Dezenas de milhares. O que seria muito comum ter algumas reclamações lá. A gente resolve rápido. Não gostou? Beleza. Então, assinou hoje, vai levar. Livro digital, livro físico autografado. O café. Agricultura Familiar e a caneca e o certificado. Quanto custa aprender tudo isso aqui? Se você for pro mercado aí, meu filho, meu Deus, o curso de Excel já vai custar aí um pau e quinhentos, né? Ô Guilherme. O curso de chat GPT que tem lá dentro também vai custar quatrocentos contos. Né? Quatrocentos contos vai custar. Inglês, vai fazer aí, vai pagar três mil e quinhentos reais por mês média pra fazer inglês. Em qualquer escola de inglês online aí, tem inglês lá dentro. Espanhol, mil reais de média por ano. Tem espanhol, então tem tudo isso aqui lá dentro, muito mais barato, tá? Inscrição do plano solidário anual. 62 mangos por mês, tá? Vocês entenderam o que tá acontecendo aqui? Vocês vão levar o livro digital, o livro físico autografado, a caneca, o café, o certificado e ter acesso a todos os cursos, todas as séries, todos os documentários, toda a biblioteca do ICL, tudo, tudo que tem lá dentro. E além disso, vai levar os presentes exclusivos do Desperta, que é só essa semana, tá aqui a caneca pra causar inveja a todo mundo. Eu tô ouvindo que o César Calejão já tá chegando aqui pra se arrumar pro N1, ele não tem caneca com a cara dele, desenhado pelo Aruera. Não tem. O William não tem também, ele disse que tem uma, mas é fake, eu acho que alguém fez pra ele aí, um amigo dele que sabe desenhar, a mãe dele. Ninguém tem. Eu vou descer, aliás, no N1 depois, com a minha caneca pra causar inveja a todo mundo, porque nós temos que alimentar a celeuma entre as pessoas. Ela é importante. Né? Ah, boa. Ó, então vamos lá. Quem assinar agora, 62 reais por mês, vai levar tudo isso aqui. E além disso, quem assinar com 62 reais por mês, por mês, vai dar uma bolsa de estudo pra pessoas que não tem condição de estudar. Então assim, isso aqui é o combo perfeito. Tá? Combo perfeito. Então, vá lá, assine agora. Tá aí o QR Code. Tá aí o QR Code. O link é o despertaicl.com.br pra levar tudo isso. Quer a caneca, quer o livro, quer os cursos, vai ajudar alguém a estudar tudo isso. despertaicl.com.br Entra agora. eu vou tentar fazer a semana toda com os presentes, mas eu não sei se vai ter caneca que chega. Tô falando sério mesmo. E nem livro. A gente teve que entrar em contato com a Companhia das Letras, que é a minha editora, eles vão ter que mandar imprimir os livros, porque não tem mais em estoque. E quando você manda imprimir livro, você manda imprimir em lote. Então, se acabar esse lote que a gente fez, depois não dá pra gente ir lá e mandar imprimir mais 30, 40, 50 livros. Custa muito caro. Gente, o ICL não ganha nada com isso aqui. O ICL tá comprando esses livros. O ICL vai lá e compra da editora esses livros. Então, assim, pro ICL conseguir se sustentar, precisa dos membros. Mas pra quem entrar hoje, por exemplo, a gente vai ver algum resultado desse dinheiro pra conseguir sustentar o ICL daqui a 4, 5, 6 meses. Porque isso aqui tudo custa dinheiro, né? Ninguém tá dando essas coisas pra gente. Então, assim, entra lá, despertaicl.com.br pra ganhar tudo isso aqui. O código está... O QR Code está na tela.